Oi gente, então deixa eu explicar pra vocês porque que esses vídeos estão assim, tudo doido, tudo confuso. Eu fui pro Brasil, como vocês viram, o Michael foi junto, a gente foi pro Mato Grosso direto daqui, ou seja, a gente saiu daqui dos Estados Unidos, foi pra São Paulo, de São Paulo a gente foi pro Mato Grosso. E tipo, por que que eu fiz, fui tão rápido? Porque eu tinha que fazer meu visto, eu fui pro Brasil pra fazer meu visto, só que como eu já tava lá, eu queria ver minha família, né? Então eu cheguei no sábado lá, sábado de tarde, meu pai buscou a gente no aeroporto, uma cidade que são umas três horas de carro, até a cidade onde eu moro, porque eu sou do interior do Mato Grosso. E daí a gente foi, já foi direto pra uma festinha da escola que eu trabalhava, porque eu queria ver meus amigos, eu queria ver meus alunos. No outro dia a gente ficou com a família, assim, um pouco, porque o Michael foi jogar bola com meu pai, depois a gente foi pra casa, almoçamos juntos, depois de noite a gente foi na pizzaria. Só que eu não gravei tudo, porque foi tudo tão rápido, que eu nem lembrei. E eu tava tão feliz que eu tava com a minha família, sabe? Eu nem sei como que eu ainda tirei tempo pra gravar, nem sei como, foi tipo assim, 1% dos 100% que eu fiquei lá no Mato Grosso, eu não gravei muita coisa. E meus alunos que vão assistir meus vídeos, eu fui na escola, meus alunos na parte da manhã, na segunda-feira, e eu não consegui à tarde, porque já tive que pegar o voo pra ir embora. Então, se vocês assistirem esse vídeo, não fiquem chateados comigo, porque eu queria muito ter ido lá na parte da tarde, eu até falei que eu ia. Só que a gente teve que sair pra pegar o voo pra São Paulo, porque eu tinha que fazer meu visto. Mas, nas minhas próximas férias, que eu vou pegar mais duas semanas de férias, eu não sei quando ainda, eu vou pro Mato Grosso e eu vou ir visitar todos vocês. Eu tô com muita saudade, eu vou pôr um pedacinho do vídeo que eu gravei na escola com as crianças na parte da manhã. Eu não, né? Quem gravou foi o Michael ainda, né? Ele salvou essa parte, porque eu nem lembrei de gravar. E é isso, gente. Assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês vão ver que minha família é uma família humilde, a gente mora numa casa humilde. O Michael adorou, ele achou o máximo o Mato Grosso. Eu vou também colocar um pedacinho dele, abrindo o guarda-chuva que ele comprou do mapa... Esqueci o nome do mapa, do Harry Potter. É em São Paulo, que a gente já tava em São Paulo. E é isso. Assim, né? É a minha realidade do Mato Grosso, né? Que é onde eu morava, que é tudo uma cidade pequena, um povo muito simples, é um lugar muito simples. Mas a gente é um povo, assim, muito acolhedor. Foi a parte do Brasil que o Michael mais gostou. E é isso, gente. Obrigada por me assistirem. Obrigada pela paciência de terem inspirado tantos tempos, né? Que eu fiquei sem postar nenhum vídeo. Obrigada por tudo. Beijo, fiquem com Deus. Pois é, Laura. Primeiro é isso, né? Não, eu vou mais jogar. Você não vai mais não? Não, então vai, Laura. Ih, mas é ruim, hein? Não, não, irmão. Vamos de novo. Vai. Linha. De novo, pega outro. Esse aí. Eu já peguei também. Porque nós já peguei dois ou três pears, então você definitivamente vai ter um boogero. Ah, é, Laura. Vai naquele verde mesmo. Vai, vai, vai. É verde, mas é porque eu quero beber de cobertura. É, mas vai que você pega o ruim. A gente quer ver vocês não. Vai, Laura, é que a gente quer fazer comendo cada vez. Você já peguei todos os pears, então é só que vai ter boogero. Não tem cheiro. Talvez. Não tem cheiro. Nesse não cheira, não, gente. Não tem como saber. Dessa vez eu me dei mal. Mastiga, que não é que você é bem. Te dei mal. É salgadinho? É. É catarro. É muito ruim. Eu tô com um bato de comida de cachorro, assim. Sabe aquela comida de gato que você abre no saquinho, assim, e põe na vasilinha? Tem aquele sabor lá, de cheiro, sei lá, o cheiro do... Ah, não sei explicar. É o mais forte que tem. Ruim, hein? E aí, Michael? Hum. E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Tamo aqui no Mato Grosso, galera. Café, amiga. Não, eu não tô brincando. Jogando. Até minha mãe tá aqui. Ela veio me ver também. Mostra a caixinha aí. Olha, gente, o que eu trouxe pra elas. Muito bom, muito bom, muito bom. É muito gostoso. Aí, gente, colocou ali, ó. É azedinho. Tá bom. Muito gostoso. Todo mundo gostou. O Michael falou que era o favorito dele quando ele era criança. Muito gostoso. Uhum. Mãe, a senhora provou? Uhum. Gostoso? Gostoso. Eu também achei. Quiro, Salice, mostra aí pra nós ver. Que que é? Hum, muito gostoso o cheiro. Desculpa, gente. Eu tô que tosse. E a gente vai provar isso aí, hein? Pra ver se é bom ou se não é. Eu acho que as missionárias, né, não? Eu queria. O Michael pegou um que tava pro lado de fora da caixa e me deu pra comer. E era ou bolo de aniversário ou água de lava-louça suja. Peguei água de lava-louça suja. Certeza, muito ruim. Gente, tive que limpar a língua, assim, ó. Horrível. How do you feel giving me that? Sorry. Muito ruim. Claro, it wasn't me. Ele falou que... Desculpa, mas ele falou assim, ainda bem que não foi pra mim. Safado. E aí, qual que vocês gostaram mais? Do Skittles ou do Nerds? Qual que deu Nerds? Nerds. Ou esse aqui? Eu gostei desse aqui. Esse aqui é super divertido, né? Mas assim... Gostar? Mas qual é esse que é mais gostoso? Skittles? É, é. Skittles. They like that one. Não. Isso é mais ruim, cara. Tem negócio de pé de povo. Acabou de chegar a minha porta, a gente mata o Maico, com dor nas costas. Tivemos que a... Ah, calma aí. Nossa. Aqui em casa, o povo vende mandioca, vende essas coisas, sabe? E aí chegou um cara pra comprar quatro sacos de mandioca. E a Marta não tava aqui. Aham. E eles deixaram a gente sem a chave do portão e sem o controle. Não tinha como a gente passar lá. O Maico teve que passar por cima do portão. E mais uma vez o mundo foi salvo graças ao Maico super poderoso. Gente, os missionários também tão aqui em casa. Vieram ver gente hoje. É domingo. Maico, o que você pensou sobre esses missionários? Eles são Fubecas. Fubecas são meus. Eu aceito as Fubecas demais. Tô brincando gente, eles não são Fubecas não. São bem do poder. Oi lindas. Minha amiga chegou pra me ver. Cadê o controle? Tá lá na cozinha? Controle? Calma aí, nós já vamos abrir. Cadê? Calma aí, gente, tem que abrir o portão. Deixa eu pegar aqui, cadê? Mas a amiga, né? Que eu sou dessas ainda. Gente. É ruim. Mas a água suja dá lavar a louça mesmo. É ruim, não é? Coitada, pegou a água suja de lava-louça. Qual que você pegou? Strawberry. Não é válido. Banana ou peixe morto? Não, eu não vou rodar mais não. Não vai rodar mais não? Vai, Raniere. Vai, Raniere. Vai, roda aí, roda aí. Ela escolheu pra ele, é? Sobrou um peixe morto? Não, você pode rodar se você quiser. Alice, deixa ela gravar ali, ele. Vai. Roda a roleta. Qual que é a cor? Esse aqui? Ou esses marronzinhos aqui. Ou vai ser marshmallow tostado ou um inseto amassado. Vai lá. É ruim? É bom ou é ruim? Seus trouxas. Ele pegou um bom. Ele pegou um bom. Não é válido isso. Se ele pegar outro bom, é muito sortudo, hein? O que que é esse? Esse é... É o passa-de-de... Ah, esse é bom. Nem tem mais, acabou, vai. Roda, roda, roda. Esse é o... Esse? Relaxa. Esse de novo? Não, não. O peixe morto ou o smoothie de banana e morango. Qual que é? É o... Laranja e esse aqui. Calma aí, deixa eu ver, deixa eu ver. É esse aí, esse aí mesmo. Esse é laranja mais assim... Vermelhado esquisito. Porque esse aqui é o vômito. Então tem que ser esse amarelo aqui mesmo. Esse aí que você tá. E aí? É gostoso? É gostoso? Ah, não. Essa aqui que é. Isso é tudo. Michael, o que que é isso, Michael? Sou modelo da favela. Que? Sou modelo da favela. Olha, gente, esse menino não vale nada. Olha. Que bonita. Gente, a blusa que eu comprei pra minha irmã ficou parecendo vestido. Olha lá. Minha mãe no celular. Nós jogando uno. Vai, quem começa? Gente. Você viu? Vamos a comprar. Ele falou a roupa de outro dia no YouTube. Gente, a gente quase foi morto atropelado. Bem, mãe. Olha, mãe. Bem-vindos à primavera. Exato. E de casa, não é. Vamos só comprar uns sapatos. E mira, gente. Eirem. Eirem. Oi. Ais. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Gente, que lindo, olha o guarda-chuva do mapa, como chama, do mapa, do que? Do Maruco. Que lindo. Do Maruco. Que aparecem as pegadinhas quando chove. Que lindo. Começando a aparecer as pegadinhas. Todos agora. Do Maruco. Do Maruco. Do Maruco. Do Maruco. Do Maruco. E aí, me...